Em todas as entrevistas eu sei o que eu consigo fazer com a comunicação, por eu trabalhar com a comunicação e ainda teve uma coisa muito engraçada, gente, que aconteceu com a gente no dia que a gente estava, e eu vou me lembrar daquilo porque todas as vezes que uma pessoa vê eu fazendo, eu já fico mais de olho nela, porque só quem tem olho e só quem faz sabe, só quem faz, só quem tem esse tipo de, só quem é liso é que vê o outro fazendo. E nós tínhamos que entrar dentro de um café em maio, e nós estávamos no meio da rua, e gente, foi uma experiência que eu acho que eu nunca vou esquecer, maravilhosa, e a gente estava esse domingo, a gente estava no meio da rua, e ele, gente, ele estava criando um monstro, porque eu estava com uma atitude que vocês não estavam entendendo, eu já tinha visto ele no sábado, então começou, eu já cheguei no domingo, eu já era assim, eu já era na homem, eu estava na homem quando eu chegando no domingo, e daí a gente, eu queria, tinha um café, que era bem no final, né, Alessandro, e uma vista, coisa mais linda, e eu falei assim, o que você acha da gente tirar ali, não, você falou, né, vamos tirar na frente daquele café, e eu falei, tá, ele falou, mas tem que perguntar, quando ele falou, tem que perguntar pro dono, eu já estava conversando, mas eu já cheguei, entrando dentro do café, pegando na mão do dono, e comecei, já falei, nossa, adoro tuas tatuagens, que camisa mais linda, e esse daqui parou no meio da rua, olhou pra mim e falou, eu faço do jeito que eu vou fazer, E nessa hora, foi a hora que eu olhei e falei, não, ele entende muito do trabalho, porque pra trabalhar com pessoas, você tem que saber conectar com as pessoas, indiferente de como, né, e isso é uma arte que quando eu vi que você viu, e eu respeito demais isso, hein, Alessandro, parece bobo, mas eu respeito demais, porque eu sei o quão difícil é pra muita gente conectar com as pessoas, eles pensam que você saber o trabalho é suficiente, e não é, assim, você pode ter todos os cursos do mundo, se você não conseguir conectar com a pessoa que está trabalhando com você, naquele momento, não é naquele momento, nada daquilo que você estudou, eu não sei se você, o que você acha disso, se você concorda. Isso é uma coisa que eu falo muito nas aulas de fotografia de pessoas e fotografia de rua, que eu tento umas específicas, workshop, aula particular e tudo mais, mas tem muita gente que fala assim, gente, eu morro de vergonha de fotografar gente, eu só fotografo paisagem, eu só não sei o que, porque eu não tenho coragem de chegar e falar com as pessoas, isso é uma coisa recorrente que eu vejo os meus alunos falando, eu falo assim, gente, primeira coisa, se põe no lugar de que está sendo fotografado, ainda mais ser uma pessoa que não é modelo profissional, não está acostumado com aquilo, você está com a câmera apontada pra você, pode ser intimidador. Com certeza. Aí, o que você faz? A primeira coisa, você chega, aponta a câmera na cara da pessoa e fala assim, ah, ri, agora faz não sei o que, cara, não funciona, esquece que você tem uma câmera ali, principalmente pra abordar pessoas que você não conhece, foi aquilo que eu te falei, quando você foi te falar, esquece primeiro que você vai fotografar, pensa que você está se apresentando pra uma pessoa, você diz, oi, tudo bem, beleza, achei fantástico o seu chapéu, que tatuagem bacana, qual que é a história disso? Se aproxima da pessoa, procura saber um pouco mais dela, aí depois você diz, olha, eu sou fotógrafo, depois que você já conhece a outra pessoa, você se apresenta, direito, né, que nessa altura já está achando que você é louco também, né, os caras de quesito falando comigo, aí eu diz, não, eu sou fotógrafo, achei fantástico o comentário de falando, sua atitude, o chapéu, é bonito esse lugar, achei que tem uma coisa muito especial, posso fazer sua foto? Até então você nem apontou a câmera, professor. Claro. Cara, às vezes você vai tomar um não redondo, mas eu te garanto que 98% das vezes você vai fazer uma foto incrível. Mas você sabe que o não, o não ele viaja comigo, e eu falo isso pra muita gente, e eu acredito demais na comunicação, porque o meu trabalho, ele gira todo, todo o meu trabalho, ele é em volta da comunicação. Claro que ainda hoje eu estava falando com uma das meninas que eu vou entrevistar semana que vem, e ela falou, Ricardo, eu assisti algumas lives tuas, só você consegue falar o que você fala numa...